Imagina agora a capacidade de aliviar o estresse, afastar a dor nos nervos e fortalecer os teus nervos enquanto você desfruta de bebidas deliciosas. Parece ser bom demais pra ser verdade, né? Então fica ligado, porque hoje eu vou te revelar as melhores bebidas que vão fazer exatamente o que eu tô te falando. Nosso sistema nervoso é uma maravilha, uma intrincada rede de conexões que governa tudo o que a gente faz. Cada pensamento que a gente tem, cada sensação que a gente sente, como qualquer rede, pode encontrar interrupções e falhas. E se a chave pra restaurar esse sistema delicado estivesse na tua bebida favorita? Ao desvendar estudos científicos, a sabedoria ancestral e práticas holísticas, você pode se surpreender ao descobrir que a resposta não tá na farmácia, mas também lá na tua própria cozinha, ou na tua geladeira, ou em um teu café favorito. Aqui tá uma viagem de descoberta repleta de sabores, ciências, e sim, um toque de magia. A gente vai explorar as melhores bebidas pra prevenir os danos nos nervos e até pra reparar os nervos. A gente vai começar com o número 1 da nossa lista. A gente vai mergulhar no chá verde. Eu já falei em vários vídeos aqui dos benefícios do chá verde. Ele é degustado há milhares de anos, há séculos. E o que você vai descobrir é que ele é um aliado na proteção e reparação dos nervos. O chá verde é um pilar nas culturas orientais por milhares de anos. Frequentemente, ele foi muito elogiado com uma super bebida. Mas você sabe por quê? Ele tá repleto de antioxidantes, de compostos que ajudam a proteger nossas células dos danos. Mas o poder do chá verde não para por aí. Um dos principais componentes do chá verde é um antioxidante chamado epigallocatequina galato, a EGCG. Estudos descobriram que o EGCG promove o crescimento das células nervosas e pode até acelerar a recuperação das lesões nos nervos. Então, pra simplificar, cada gota de chá verde pode ajudar o teu corpo a fazer um trabalho melhor na reparação natural dos teus nervos. E além disso, o chá verde é muito rico em aminoácidos. Particularmente um que é chamado de L-teanina. Que ele é conhecido por atravessar a barreira hematoencefálica e vai influenciar positivamente a função cerebral. Várias pesquisas mostraram que a L-teanina vai aumentar no nosso corpo a produção do fator neurotrófico, derivado do cérebro. Que é uma proteína que apoia a saúde dos nervos, vai estimular o crescimento de novos neurônios e fortalecer os existentes. Então, a gente não pode esquecer de mencionar que o chá verde, ele é uma bebida fenomenal pra nossa saúde em geral. Sendo associado a melhoria na função cerebral, pra perda de peso e menor risco de doenças cardíacas e até certos tipos de câncer. O chá verde não se trata só pra nutrir os nervos. Ele é uma abordagem holística pra melhorar a tua saúde como um todo. Então, quando se trata de incorporar o chá verde na tua rotina diária, existem alguns pontos que a gente precisa considerar. A quantidade ideal é geralmente de 2 a 3 copos por dia. O que vai fornecer uma quantidade benéfica do EGCG e da L-teanina. Mas por que não ser criativo? Você pode desfrutar do chá verde quente, que é a maneira clássica, que é uma bebida relaxante pra começar o dia, ou apreciar ele num momento mais tranquilo. Mas que tal experimentar o chá verde gelado e trocar o teu refrigerante pelo chá verde? Isso mesmo. Pode colocar o chá verde no teu suco verde, pode triturar ele, misturar com a tua salada de fruta, com um pouquinho de mel. Pode colocar na tua salada. Ele vai ser um impulso extra de nutrientes. Pode usar ele como base pra um caldo saboroso pra sua próxima sopa ou ensopado. Você pode moer as folhas até elas virarem um pó. E isso vai dar um impulso saudável pros teus assados. Ele é um verdadeiro protetor versátil e poderoso dos teus nervos. Ele é um jogador chave na tua saúde em geral e um ingrediente adaptável pra qualquer prato culinário. Agora a nossa próxima parada é o leite de cúrcuma. Me conta aqui nos comentários, você já conhecia o leite de cúrcuma? Vou falar um pouquinho sobre ele, como ele pode regenerar os teus nervos. Ele é uma bebida curativa, também conhecida como leite dourado. Essa mistura quente e convidativa, ela é tão benéfica quanto saborosa. Ela tem raízes na medicina ayurvédica, que remonta a milhares e milhares de anos. E o ingrediente super estrela dessa bebida é claro que é a cúrcuma. Essa especiaria dourada, ela tá repleta de curcumina, que é o composto bioativo, conhecidos por suas potentes propriedades que são anti-inflamatórias. Tem potentes propriedades também antioxidantes. Mas como ela faz a magia pra restaurar os nossos nervos? Várias pesquisas científicas mostraram que a curcumina, ela pode atravessar a barreira hematoencefálica e tem efeitos neuroprotetores. Ela foi encontrada pra aumentar o crescimento dos nervos, reduzir o estresse oxidativo e ela ainda vai ajudar a diminuir a inflamação nas células nervosas. Tornando assim uma poderosa aliada na saúde dos nossos nervos. Então pra simplificar, esse leite de cúrcuma, ele é uma oportunidade única pra regenerar e recuperar e reparar os nervos. Além de ter um potencial impulso pra saúde dos nervos, a cúrcuma, ela possui um tesouro de outros infinitos benefícios. As suas propriedades anti-inflamatórias, elas podem ajudar a combater uma série de problemas de saúde que estão relacionados à inflamação. Como doenças cardíacas, câncer, a síndrome metabólica, Alzheimer e várias condições degenerativas. Então enquanto o seu efeito antioxidante, ele vai ajudar a proteger o teu corpo dos radicais livres, vai melhorar as enzimas antioxidantes do teu próprio corpo. E a ingestão recomendada de cúrcuma não tem uma regra fixa. O que a comunidade científica nos diz é em torno de duas colheres de chá ao dia. E como que você vai preparar esse leite dourado? É simples, é uma xícara de leite e duas colherinhas de cúrcuma em pó. Agora eu vou te ensinar como tornar esse leite de cúrcuma muito, muito mais potente. Você pode colocar um pouquinho de pimenta preta junto no teu leite de cúrcuma para melhorar a absorção da cúrcuma. Pode usar um pouquinho de mel, então fica à vontade para adicionar o seu toque. Pode colocar canela, gengibre, cardamomo, um pedacinho de cravo. O sabor fica maravilhoso. Se você quiser saber como consumir a cúrcuma de maneira certa e por que colocar pimenta preta junto no teu leite de cúrcuma, vou deixar o link aqui e na descrição do vídeo, de um vídeo que eu tenho sobre a maneira certa de você consumir cúrcuma. Aí você vai entender o porquê da pimenta. E o do leite, porque a cúrcumina que tem na cúrcuma, ela é melhor absorvida quando a gente ingere ela com uma fonte de gordura. Então, não pode ser os leites sem gordura. Precisa ser o leite integral. E se você ainda quiser colocar uma colherinha pequena de óleo de coco, aí sim vai ter a mágica para os teus mundos. E agora me conta, você já conhecia esse leite de cúrcuma ou leite dourado, como muitas pessoas falam por aí? Já experimentou consumir cúrcuma dessa maneira? Você pode usar ela em pó para o teu leite de cúrcuma ou então pegar um centímetro da raiz de cúrcuma, rala ela bem fininha e coloca ali no leite. Coloca um pouco da pimenta preta junto e aí está pronta a maravilha para restaurar os teus nervos. Já conta aqui nos comentários se você já ouviu falar desse leite de cúrcuma. E aproveitando a nossa parada, já me conta, da onde você está assistindo? É meu vizinho aqui de Itajaí, Santa Catarina, meu vizinho de estado ou de qual parte do mundo você está me assistindo? E aproveita essa parada, já clica no botão de se inscrever e deixar teu like. Agora a gente vai passar para o nosso número 3. É um suco de espinafre e couve que está em terceiro lugar na nossa jornada de nutrição para restaurar os nervos. Está esse suco de espinafre e couve. E você já se perguntou como tornar seus vegetais mais interessantes? Essa mistura pode ser uma resposta para ti que não gosta de salada de couve e de espinafre. Adicionar um copo de 200 ml é um passo certeiro na direção de ter nervos fortalecidos e além de impulsionar a tua saúde como um todo. A couve e o espinafre, nessa nossa história, eles estão repletos de nutrientes essenciais para a saúde dos nossos nervos. Esses vegetais de folhas escuras incríveis são ricos em vitamina B6 e B9, que tem o nome de piridoxina e folato respectivamente. Essas duas vitaminas vão trabalhar juntas para criar uma substância chamada de mielina. Agora pensa na mielina como uma espécie de isolamento protetor ao redor dos teus nervos, garantindo com que eles possam transmitir sinais de maneira eficaz por todo o teu corpo. Sem a mielina suficiente, os nervos podem ser mais suscetíveis a danos e menos capazes de se reparar. E além disso, a couve é uma excelente fonte de vitamina K e vários estudos científicos revelaram que desempenha um papel fundamental na saúde dos nossos nervos e na promoção da proteção neural. E o espinafre, ele vai conceder para nós uma abundância de magnésio, que é vital para o funcionamento correto de todo o nosso sistema nervoso. E quando se trata de quantos vegetais verdes você deve adicionar ao dia, um bom ponto de partida poderia ser um copo de suco de espinafre com couve. Você vai adicionar água, vai liquidificar e vai tomar sem coar. Aí você pode colocar um pouco de mel, pode colocar uma canela em pó, que eu também gosto muito. A versatilidade é sua e como você vai usá-lo também está a teu critério. Então, se você prefere colocar também maçãs para obter aquele gosto mais adocicado, pode colocar limão para aproveitar a absorção de ferro das folhas de couve e das folhas de espinafre, pode colocar linhaça junto. É uma bebida de nutrição para os teus nervos e vai impulsionar a saúde dos teus nervos danificados. Agora, próximo da lista, nosso número 4, suco de laranja, cenoura e gengibre. Essa nossa próxima parada na jornada de nutrição dos nervos apresenta uma vibrante sinfonia de sabores, o suco de laranja, cenoura e o gengibre. Essa mistura doce, maravilhosa, um pouco picante, não só saboreia os nossos sentidos, mas também ela está repleta de nutrientes que vão ajudar a prevenir e reparar o dano dos nervos. Então, as laranjas, elas são o coração dessa mistura deliciosa e são famosas pela manutenção dos neurônios. E além disso, várias pesquisas sugerem que a vitamina A melhora a taxa de regeneração dos nervos depois de lesões. Então, a gente vem com o gengibre, essa raiz muito polêmica, tem propriedades anti-inflamatórias que vão ajudar a aliviar a inflamação que pode estar afetando o teu nervo. Por isso que, de repente, você sente tanta dor. Vai melhorar a circulação sanguínea, garantindo que os nervos recebam todos os nutrientes adequados para um funcionamento ideal. Você pode adicionar também um pedacinho de cúrcuma para aumentar a potência do teu suco. Pode colocar um pouquinho de canela para trazer um sabor doce e aumentar as propriedades anti-inflamatórias desse suco maravilhoso para reparar o dano nos nervos. E agora, a nossa quinta parada é o suco de romã. Essa bebida tem um sabor rico, doce e um toque azedinho. Ele é conhecido pelo seu alto teor de antioxidantes. Os antioxidantes ajudam a proteger as células nervosas dos danos. Então, o estresse oxidativo pode levar a danos nos nervos e o suco de romã vai ajudar a fortalecer as defesas do corpo contra esses danos. E o poder da romã não para por aí, não. Várias pesquisas científicas também sugerem que o suco de romã pode ajudar a promover a regeneração dos neurônios, melhorar a memória e o aprendizado. Então, isso vai dar a ela um potencial neuroprotetor único. Pode tomar um a dois copos de suco de romã ao dia para obter todos os incríveis benefícios desse suco. Lembrando mais uma vez, não é indicado coar esses sucos. Colando, você vai estar deixando de lado também as fibras que são importantes para manter a nossa saúde como um todo. E aí, está gostando da nossa lista de reparar os nervos, tratar os danos dos nervos com essa nossa incrível lista. Agora, você pode fazer um suco de mirtilos. A gente vai explorar o mundo dessa frutinha pequena, maravilhosa, muito estudada pelos pesquisadores científicos quando se trata de proteger e rejuvenescer os nossos nervos. E os mirtilos, eles estão repletos de antioxidantes. Em particular, as antocianinas, que são os compostos que vão dar para os mirtilos aquela cor escura que eles têm. Então, esses antioxidantes vão combater o estresse oxidativo, que é um dos principais contribuintes para causar o dano no nervo. E eles protegem as células nervosas dos radicais livres prejudiciais, ajudando a manter a saúde dos nossos nervos. Além disso, ele vai melhorar a tua função cerebral, que vai ser benéfico para a saúde dos nervos. E os mirtilos também são uma excelente fonte de vitaminas C e K, que vão contribuir para uma melhor saúde como um todo. Agora, vamos passar para o número 7, chazinho de limão e gengibre. Conforme a gente vai chegando ao final da nossa jornada, através das bebidas de nutrição para os nervos, a gente chega a um clássico atemporal, o chá de limão e gengibre. E essa infusão vibrante de limão e gengibre picante cria um perfil de sabor, não apenas que revigora o nosso paladar, mas também ele tem uma notável capacidade de fortalecer a saúde dos nossos nervos. O gengibre é uma raiz conhecida por suas poderosíssimas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Essas características são principalmente devidas à presença do gingerol, que é um composto bioativo do gengibre. E adicionar limão vai dar um toque de frescor para o teu chá e vai incluir a vitamina C, que também é um antioxidante. Então, esse chá não é bom só para os nervos, mas ele também é bom para a digestão, para aumentar a imunidade, para a saúde da pele e até mesmo para quem está precisando perder aqueles quilinhos extras. Além disso, vai ter efeitos calmantes, vai promover o relaxamento e o alívio do estresse. E antes que você escreva aqui embaixo nos comentários, ô, mas o gengibre aumenta a pressão, vou deixar linkado também aqui nos links e na descrição do vídeo, um vídeo que eu fiz aqui no canal, cheio de comprovações científicas, para você saber se ele realmente aumenta a pressão ou não. Então, depois que você assistir esse vídeo aqui, só clicar no finalzinho desse vídeo, continuar assistindo aqui o canal, para você saber se ele vai aumentar ou não a pressão. Então, para reparar teus nervos, você pode escolher um desses sucos para tomar ao dia. Ah, essa semana eu vou fazer só suco de mirtilo, essa semana eu vou fazer o suco de couve e espinafre. Eles vão ser uma forma de cuidar melhor dos nossos nervos e ajudar eles se recuperarem. E se você gostou desse vídeo, te convido a curtir, compartilhar nos grupos de WhatsApp. E se você não é inscrito, só clicar ali no botão de se inscrever. E se você já é inscrito, te agradeço de coração, que está ajudando muito para que eu possa continuar o trabalho aqui no YouTube, levando informação com comprovação científica, para você ter uma saúde fantástica, indo mais a natureza e menos a farmácia. Um beijo da Rô, até o próximo vídeo.